Eu tô aqui pra te ajudar a passar na prova do Detran e você vai passar porque você é inteligente, você tem potencial, você consegue. Vou te mostrar agora uma prova real completinha com 30 questões, pra você saber o que que tá caindo, o que que você tem que marcar pra acertar todas, passar de primeiro e não gastar dinheiro com taxinha de reteste. Meu nome é Sidney e esse é o canal Sim Passei. Faz o seguinte, antes do vídeo começar, hein, já se inscreve aí porque eu trago conteúdo novo todo santo dia. A primeira questão dessa prova pra você acertar é essa aí, dá uma olhadinha. O proprietário de veículo automotor somente poderá alterar dados de identificação do veículo após ter licenciado o veículo num ano corrente? Ou seja, pagou licenciamento, pode alterar a cor, fazer rebaixamento, escambau? É claro que não pode, tá doido? Letra B, após informar um agente de trânsito? Ou seja, basta parar um agente de trânsito no meio da rua e falar assim, aí maluco, vou alterar a característica do meu veículo, hein, tá avisado? Beleza, tô alterando então. Que isso, galera, não marca esse treino não que você vai passar vergonha. Solicitando permissão a JARI? Essa é a pior das respostas, porque JARI significa Juta Administrativa de Recurso de Infração. É onde tu recorre a uma multa. Quando tu não concorda com uma multa que chegou pra tu, você vai na JARI pra entrar com recursos, entendeu? Pra acertar essa pergunta, você vai marcar a letra D. O proprietário de veículo automotor só pode alterar dados de identificação do veículo com autorização da Autoridade Executiva de Trânsito. É mais conhecida como DETRAN. O condutor defensivo deve saber que pra realizar uma ultrapassagem ele precisa avaliar o quê? Letra A tá falando assim, ó. Se a faixa da direita tá livre pra manobra. Que isso, cruz credo! Desde quando você pode fazer uma ultrapassagem pela direita? Em situações normais, não pode não, meu chapa. Tu só pode ultrapassar pela direita numa única situação. É quando o veículo à sua frente tá sinalizando que vai fazer uma conversão à esquerda. Neste caso, tu pode fazer uma ultrapassagem pela direita. É uma situação excepcional. Aqui não tá falando de situação excepcional, não. Eu quero pular de A pra C. O condutor defensivo deve saber que pra realizar uma ultrapassagem ele precisa avaliar se o pisca-alerta foi acionado para indicar a intenção de ultrapassagem? Que isso! Galera, pisca-alerta tu só usa em três situações. A primeira, situação de emergência. A segunda, imobilização. E a terceira, é quando esta placa aqui tiver nas suas frentes, nas suas caras. Tem que ter essa plaquinha aqui em front of you. Se tiver essa placa, você tem que acionar o pisca-alerta. Se não tiver, você não pode acionar a pisca-alerta sem ser numa dessas três situações não, que é a infração média. Eu sei que você não sabia disso, mas estou fazendo você saber agora. Acionar a pisca-alerta quando você tá afim, quando você cismou e quando você acha que deve? É uma infração de trânsito, você pode ser multado por usar o pisca-alerta de forma indevida. Ah, galera, faz isso não, pô. Letra D. Deixa eu falar uma coisa pra tu, apesar que eu já falei isso umas 1417 vezes aqui nos vídeos do canal. Linha longitudinal contínua, que é essa que tu tá vendo right now, agora nas suas mentes aí, significa proibição de fazer mudanças de faixa. Uma manobra de ultrapassagem é uma mudança de faixa, então se essa linha longitudinal contínua te proíbe fazer uma mudança de faixa, tu não pode ultrapassar quando a linha é contínua. Aqui tá falando o contrário. Tá dizendo que a linha longitudinal contínua permite uma manobra de ultrapassagem, que é isso que o Scred Marks tem, não. Pra acertar essa perguntinha, você vai marcar a letra B. O condutor defensivo deve saber que pra realizar uma ultrapassagem, ele precisa avaliar a distância necessária pra manobra e a sinalização existente. Deixa eu fazer uma tradução pra tu aqui pro português, bem clarinho, olha só, se liga. Presta atenção e anota. Avaliar a distância necessária é o seguinte, eu vou ultrapassar um veículo que tá à minha frente. Aí eu dou uma olhadinha, vejo que vem uma carreta de lá pra cá. A carreta, pelo meu cálculo, tem 135 trilhões de toneladas e tá carregada de explosivo. Eu tenho distância suficiente pra fazer uma ultrapassagem e não colidir de frente com aquela simples carretinha carregada de explosivo? Se eu tenho, eu encaro. Se eu não tenho, eu não vou encarar não, porque eu gosto muito de viver. E sinalização existente é essa que você tá vendo agora. Somente quando essa sinalização pontilhada, seccionada, tracejada, interrompida, está pintada na pista de rolamento, é que me permite fazer uma manobra de ultrapassagem, entendeu? Então, pra acertar essa pergunta, marca a letra B que você vai se dar bem. Vamos seguir. Em uma via, os principais fatores que podem afetar a visibilidade dos condutores são Letra A diz força centrífuga e força centrípeta. Você sabe o que são essas duas forças? Vou te explicar agora. Força centrifugar é uma força que empurra o veículo pra fora da trajetória de uma curva. A centrípeta é o contrário, ela puxa o veículo pra dentro da trajetória de uma curva. Essas forças atuam no veículo, você sente elas, mas você não vê. Isso não afeta a visibilidade. Letra B diz que o número de faixas de trânsito afeta a visibilidade dos condutores. Desde quando, galera? Se eu olho pra frente e tem duas faixas de trânsito, não, tô vendo duas faixas, três faixas, quatro faixas, cinco faixas, só afeta o quê? Isso atrapalha o quê na minha dirigibilidade? Tá doido? Letra C, a quantidade de veículos em circulação afeta a visibilidade? Não afeta não, galera. Se eu tô num veículo um pouco mais alto, eu consigo ter uma visão de um plano superior? Isso não afeta nem um pouquinho a minha dirigibilidade, não. Agora, se liga. O clima, por exemplo. Chuva afeta a visibilidade? Claro que sim. Neblina afeta a visibilidade? Afeta. Serração, aquela fumacinha, às vezes numa manhã fria, afeta? Claro. Existência de poeira? Claro que afeta. Tu já dirigiu numa estrada de chão um carro na sua frente, tá levantando aquele poeirão do cão e você vai atrás, até engasgando? E fumaça? Tem uma queimada nas margens das veias dos seus lados, aquela fumaça invade a pista e você não vê nada. Então muitos acidentes são causados por chuva, são causados por poeira e por fumaça na via. Essas três coisas afetam a visibilidade, sim. Pra acertar essa pergunta, letra D, e vamos seguir. Porque eu acho isso aí fácil demais, não é estranho não, hein? Em direção defensiva, dizer que o condutor tem habilidade é o mesmo que dizer o quê? Que ele conduz sempre vagarosamente pra evitar sinistros de trânsito? Não, galera, uma pessoa que dirige sempre vagarosamente, parecendo uma tartaruga manca, é uma pessoa que irrita as outras. E olha só, nem pode conduzir de forma muito vagarosa, porque isso é uma infração de trânsito, conduzir com velocidade anormalmente reduzida. Então tu não marca a letra A não, porque quem conduz sempre vagarosamente, às vezes causa acidente ao invés de evitar. Letra C diz o seguinte, que aquele condutor que tem habilidade é o que conduz sempre com atenção fixa no que ocorre à sua frente. Sério mesmo? Será que as coisas só ocorrem na frente de um condutor? Não tem nada vindo do lado direito, do lado esquerdo? Não tem nenhum veículo atrás dele, coladinho, forçando a situação de uma colisão na traseira se ele triscar o pé no freio? Não tem, não? Que isso, galera? Pra dirigir de forma defensiva, você tem que olhar pra tudo. O nome disso é atenção difusa. Você tem que olhar pra frente, pro lado direito, pro lado esquerdo, pra trás, pra cima, pra baixo, pra tudo quanto é lugar, até pro além, né não, editora? Então, mas é nunca que um condutor que tem habilidade só olha pra frente. Letra D diz que todas as alternativas estão corretas. Mentira, porque eu disse que a C e a A estão erradas. Então, pra acertar essa pergunta, você vai marcar a letra B. Quem tem habilidade sabe manejar o veículo com desenvoltura e corretamente, principalmente numa situação de risco. Habilidade é o mesmo que dizer perícia, tá bom? Tem provas que perguntam isso. Anota essas paradas aí que vai te salvar. O condutor que dirige de forma hábil é um condutor que dirige com? Resposta, perícia. Ou na prova pode perguntar, perícia é o mesmo que dizer? Conduzir com habilidade. Tu anotou essa bagaceira aí? Anota que vai te salvar na prova, tá bom? Vamos ver mais uma. Caso você esteja com dificuldade pra passar ou tá com medo da prova que tá chegando, fica não, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que tá aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas já corrigidas e explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo pra você não ficar aprendendo blá, blá, blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. Meu telefone tá aqui na tela. Me chama lá no zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa, tá joia? Segundo o CTB, é proibido estacionar a mais de 5 metros do bordo de alinhamento transversal das vias? Não, é exigido que se estacione a mais de 5 metros de uma esquina. Isso pra carro pequeno. Se for pra carro grande, essa distância tem que ser de mais de 10 metros. Então não é proibido estacionar a mais de 5 metros. É exigido que se estacione com mais de 5 metros carro pequeno e mais de 10 metros carro grande. Se não, é uma infração de natureza média com remoção do veículo dali. Segundo o CTB, é proibido estacionar o veículo onde não há guia rebaixada de calçada para entrada e saída de veículos? Não, galera. Onde não há, você pode estacionar. É proibido estacionar onde há guia rebaixada de calçada para entrada e saída de veículos? Segundo o CTB, é proibido estacionar o veículo muito próximo do meio-fio? Não, é proibido estacionar afastado demais do meio-fio. Acima de 50 centímetros já é infração. Acima de 1 metro é infração pior. Agora, de 50 centímetros até 1 milímetro coladinho no meio-fio é permitido. Então, pra acertar essa pergunta, você vai marcar a letra D. Segundo o CTB, é proibido estacionar o veículo na contramão de direção das vias, você entendeu? Quer que eu te mostro nas práticas ali, ao viver a coisa, como é que funciona? Tá aí, ó. Aqui é uma via, mão dupla, vai e volta. Você não pode estacionar aqui, na contramão. Porque veja bem, o fluxo, galera, é nesse sentido. Se o veículo está estacionado em sentido contrário, se chama estacionar na contramão. O veículo será multado, infração é média, mas não terá remoção do veículo do local. Bora seguir? Então vamos. Olha aí. Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária pequenas manobras e de forma a não causar risco à segurança, é o quê? Antes de eu ler as opções de resposta, deixa eu te explicar o que tá perguntando, porque talvez você não entendeu. Você pode, sim, dar marcha ré pra uma pequena distância. Por exemplo, você sair da garagem da sua casa. Ou pra você sair de um estacionamento na via, né? Você dá uma rézinha pra sair do estacionamento. Então, por pequenas distâncias, é permitido, é recomendado, e é pra isso que tem a ré. Agora, o que tu não pode é engatar uma ré no seu veículo e ir do Rio a São Paulo. Aí não pode não, né? Não, editor? É proibido. Se você transitar por marcha ré numa distância muito longa, vamos ver o que vai acontecer. Letra B diz que não é considerada infração. Mentira, é sim. Letra C diz que é proibido apenas nas vias urbanas rurais. Que isso, galera? Que embolou janela com panela, alho com bugalho, cruiscredo? Ou uma via é urbana, ou uma via é rural. Quer que eu te dou uma aulinha sobre isso agora? Então pega papel e caneta que eu vou te dar uma aula. Vias urbanas são as vias que ficam nas cidades. Por exemplo, trânsito rápido, arterial, coletor e local. Vias rurais são aquelas fora das grandes cidades. Por exemplo, rodovias, estrada de chão. Via rural é uma coisa, via urbana é outra. Aqui tá falando que só é proibido nas vias urbanas rurais. Que é isso, galera? Não tem um ezinho entre as duas aqui, não. Urbanas e rurais. Urbanas ou rurais. Não, tá falando urbanas rurais. Eu nem sei se isso aqui é pegadinha, né? Não, não tem nem nome pra esse troço aqui. Acho que é jumentice. Letra D, só é permitido nas proximidades dos cruzamentos. Aí é que não é mesmo, galera. Pro escredo, num cruzamento é que você não pode transitar de jeito nenhum, nem por pequena distância, nem por longa distância. Pra acertar essa pergunta, você vai marcar a letra A, pô. Transitar em marcha ré, se não for pra uma pequena distância pra sair do estacionamento ou numa situação de emergência, é uma infração grave pra qual se aplica a penalidade de multa. Então, se tu tem essa mania de engatar uma ré e ir do Rio a São Paulo, para, que se não, você pode ser multado. Valeu? Vamos ver mais uma perguntinha. Caracteriza-se crime de trânsito conduzir veículo com concentração de álcool por litro de sangue igual ou superior a 12 decigramas? Não. 20 decigramas? Não. 3 decigramas? Não. 6 decigramas é a resposta certa a letra B. Deixa eu te explicar porque esse trem é muito sério. Além de ser muito sério, dá causa um prejuízo dos cão nos seus bolsos, galera. Quando tu chega numa fiscalização de trânsito mais conhecida como o Brits, o agente de trânsito pede para você fazer um exame de sangue para constatar ingestão de álcool. O resultado não pode atingir 6 decigramas. Obviamente, daí pra cima é que não pode mesmo. Porque isso é considerado crime de trânsito. Deste número aí, 6 decigramas pra baixo não é crime, é infração de trânsito. Você vai tomar a suspensão por 12 meses da sua CNH? Se for PPD, já era o que você perde ela? Além de pagar uma multa de 300 reais aproximadamente, multiplicado por 10, vai dar mais ou menos 3 mil conto. Chega dói, né, editora? 3 mil é dinheiro pra caramba pra você? Pra mim é. Então, tome muito cuidado nas provas quando perguntar crime de trânsito infração de trânsito. Infração de trânsito, galera, é quando a concentração de álcool por litro de sangue não chega ou não atinge 6 decigramas. Aí é infração. Quando atinge 6 decigramas daí pra cima, além da infração, é crime de trânsito também. Acredito que tu entendeu as minhas explicações, entendeu? Então vamos seguir. Um exemplo de manutenção preventiva a ser realizada apenas por profissionais habilitados seria antes de eu ler as opções de resposta, galera, presta bastante atenção nisso aqui, ó. A ser realizada apenas por profissionais habilitados. Você tem que prestar atenção nisso aqui. Letra A fala que verificar nível do óleo do motor, isso tem que ser feito apenas por profissionais habilitados? Claro que não, pessoal. Tu pode levantar os capôs dos seus veículos lá, vai lá numa argolinha, normalmente ela é amarela, né, a argola é amarela, levanta a varetinha, olha ali, pô, tem um risquinho máximo e mínimo, o óleo tem que estar entre os dois, pô. Qualquer criancinha de dois dias de nascido consegue fazer isso. Não precisa ser por profissional habilitado, não. O perfeito funcionamento do limpador do para-brisa só pode ser feito por profissional habilitado? Cruz, credo, o que é isso? Roda um negocinho ali, aperta alguma coisa, aciona a cara de esgama, você vai ver se ele tá funcionando. Se a paleta ficar quicando no vidro é porque tá seca, tem que ser trocada, se ele não tá funcionando porque tem que ser verificado o funcionamento, deve ter queimado o motorzinho. Qualquer pessoa vê isso, galera. Não precisa ser profissional habilitado, não. A verificação do nível da água do radiador, o que é isso? Levanta o capu, vai lá na água do radiador, destampa e olha, pô. Obviamente tem que fazer isso com o motor frio e motor desligado, só vai fazer isso com o motor ligado e nem com o motor fervendo, né, porque se o motor tá fervendo, a água do radiador também tá. Mas qualquer pessoa pode fazer isso em condições seguras. Pra acertar essa pergunta, você vai marcar a letra C, regulagem dos faróis. Só um profissional habilitado consegue fazer isso. Se bem que hoje com o YouTube qualquer um consegue fazer qualquer coisa, né, não é, editora? Tá doido? Tem gente que constrói prédio olhando tutorial no YouTube, não é? Se tá seguro, eu não sei, mas constrói, constrói. Então pra acertar essa pergunta a letra C, bora seguir. A velocidade máxima permitida para a via será indicada por meio de sinalização, ou seja, placa, obedecida às suas características técnicas e às condições de trânsito, onde não existir sinalização regulamentadora, ou seja, onde não tiver uma placa de regulamentação, para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas, a velocidade máxima nas rodovias de pista dupla será D. Pode corrigir de baixo pra cima, só pra dar uma variada? Então vamos lá. Letra D diz que a velocidade será de 90 km por hora. Não. Seria essa velocidade se os veículos citados fossem ônibus, micro-ônibus, caminhões, carretas? Mas aqui tá falando de automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas, então não é a letra D. Letra C, 60 km por hora? Não. Seria essa velocidade se a pergunta se referisse a estradas, estradas de chão? Por que estradas de chão? Todos os veículos devem circular com essa velocidade máxima. Só que a pergunta não está citando estradas de chão. B diz que a velocidade para esses veículos nesta via é de 100 km por hora? Não. Até que seria se aqui citasse rodovia de pistas simples? Então, pra acertar essa pergunta, você vai responder o seguinte, para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e motocicletas, velocidade máxima nas rodovias de pista dupla é de 110 km por hora. E só pra tu entender mesmo, enfiar isso nos canes, não esquecer, mesmo que você faça a prova do Detran daqui a 15 anos tu vai acertar, olha só, uma rodovia de pista simples é isso que você está vendo aí agora. Repare que entre as faixas de trânsito não há um canteiro central, um guardrail, nenhum obstáculo dividindo as pistas. Isso é rodovia de pista simples. Rodovia de pista dupla já é isso aqui que você está vendo. repare que entre pistas de rolamento há uma divisão. Essa divisão pode ser isso aqui que você está vendo ou um guardrail, alguma coisa chamada gelo baiano. Teria que ter um obstáculo físico aqui, galera, para impedir que o carro de lá atravesse para cá. Então essa é a diferença entre pista simples e pista dupla. Note isso aí, memoriza, tá bom? Vamos para a próxima. Um condutor, por possuir pouca experiência na condução de veículos, não soube reagir de forma correta numa situação de emergência e causou um sinistro de trânsito. Sinistro de trânsito é acidente. Nesse caso, a falha cometida pelo condutor, vamos lá, letra B, está dizendo que ela está relacionada com a falta de cautela, denominada de negligência. Tem dois erros aqui. Primeiro que o que está citado na pergunta não é falta de cautela, não, é falta de habilidade. E se fosse falta de habilidade, o nome disso seria imperícia, não negligência, porque negligência é relaxo. Letra C está dizendo que o que foi citado na pergunta está relacionado com relaxo. Mentira. Está relacionado com falta de habilidade. E se fosse relaxo, não se chamaria imprudência, se chamaria negligência. Galera, imprudência é falta de cautela. Letra D, foi tudo culpa do veículo? Que veículo? Em 99,9999% das vezes, quando um acidente é causado, a culpa é do infeliz do condutor. Raramente é uma culpa do veículo. tipo, a roda quebrou do nada, carro novinho, em perfeitas condições, acontece um trem lá que a roda quebra, sai, o veículo perde o controle, é muito raro. Então, para acertar essa pergunta, você vai marcar a letra A. O que está sendo citado na pergunta está relacionado com falta de habilidade, ou seja, com a imperícia do condutor. Beleza? E vamos seguir? Então vamos. Quero que você acerte todas as questões dessa prova, hein? Vamos lá. Os veículos tipo motocicleta ou motoneta quando autorizados para transporte remunerado de cargas e de passageiros devem fazer o quê? Exceto, pessoal, para tudo, cuidado com o exceto no final de certas perguntas. A maioria dos candidatos das candidatas erram porque não veem, não percebem, não notam esse exceto. Quando tem exceto no final da pergunta, significa que você tem que marcar o que não é. Então vamos conferir as respostas agora. Para trabalhar com transporte remunerado de cargas e passageiros em motocicleta ou motoneta, o veículo tem que ser registrado na categoria aluguel. Isso tá certo ou tá errado? Tá certo, só que a pergunta quer que você marque o que não tá certo. Ele tem que possuir dispositivos de proteção para pernas e motor em caso de tombamento do veículo e dispositivo compatível com o tipo de transporte a ser realizado. Isso tá certo ou isso tá errado? Tá certo. A pergunta quer que você marque que tá errado. então não marca não. O veículo tem que possuir dispositivo aparador de linha afixado no guidom. Isso tá certo ou isso tá errado? Tá certo. A pergunta quer que você marque que tá errado, então não marca não. Então, A, B e C contém informações que são corretas, como a pergunta que é o que não é correto. D, possuir sidecar em ambos os lados não é exigido não. E se tu não sabe o que é sidecar, confere, é isso aí que tá na tela pra você agora. Sidecar até é autorizado colocar, mas como coisa opcional. Agora, falar que é exigido sidecar em ambos os lados para trabalhar com motocicleta e motoneta, aí tá totalmente errado. Quando falamos de cursos especializados exigidos para determinados condutores, qual a única alternativa correta? Presta atenção, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Cuidado, que tem pegadinhas sinistras nas respostas. É aí que muita gente cai. Eu não quero que tu erra não, hein? Eu não quero que tu reprova não. Você tem tudo pra passar. Ué, vai mascar a sério mesmo? Letra A tá falando que esses cursos especializados possuem validade de 15 anos. Ih, já começou a falar trem errado. A validade desses cursos é de 5 anos. 5. Não é 15, não. Letra B diz que para participar de curso para conduzir veículo destinado ao transporte de produtos perigosos, o candidato deverá possuir idade mínima de 25 anos. Errado de novo? A idade mínima é 21 anos. Vamos conferir a letra C. A letra C diz o quê? Que conduzir concurso especializado vencido é infração grave. gravíssima. Se para trabalhar com teu caranguinho você precisa ter curso especializado e esse curso especializado está vencido, a infração é gravíssima. Não é grave não. Então A, B e C estão erradas para acertar marca D. A comprovação da participação e da aprovação nesses cursos bem como sua validade será registrada no RENACHE. Se um agente da autoridade de trânsito te parar numa Blitz, por exemplo, e quiser conferir tudo sobre seu curso especializado, ele vai olhar onde? Na sua CNH? Não, ele vai conferir isso no RENACHE. Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Minha cachorra está envenenada ali com o quê? Não sei. O condutor que tiver sua permissão para dirigir caçada em função do cometimento de infrações não permitidas nesse período poderá reiniciar um processo de habilitação. Nesse processo de habilitação, deverá prestar quais exames? Eu quero começar a corrigir de baixo para cima só para dar uma diferenciada. Letra D diz que os exames são de legislação de trânsito e direção veicular. Sim, são. mas falta alguma coisinha aí. Quando tem respostas incompletas não marca não que é furada. Letra C. Os exames de aptidão física e mental e legislação de trânsito está certo, mas está incompleto. Eu acabei de te falar. Se está incompleto não marca não que você vai cair. Letra B. Exame de vista, avaliação psicológica e direção veicular certo também, mas está incompleto. Então, olha, completinha, completaça é a opção A. Os exames aos quais você deve se submeter para se reabilitar. Exame de aptidão física e mental, avaliação psicológica, exame de legislação de trânsito e de direção veicular. Pode marcar a letra A. Você vai se dar bem, eu te garanto. Marca para você ver, depois você me fala. Vamos para a próxima. E antes de irmos para a próxima pergunta, pega papel e caneta e anota que eu vou te falar agora porque vai te salvar na prova. Aqui na pergunta está dizendo o seguinte, a pessoa teve a permissão para dirigir caçada em função do cometimento de algumas infrações não permitidas no período de PPD, ou seja, no período de 12 meses. Que infrações são essas, professor? Me explica aí. Lá vai. Infração gravíssima, por exemplo, conduzir sob influência de álcool ou substâncias eslícitas. Infração grave, por exemplo, conduzir sem cinto de segurança. Vai! E mais de uma média, por exemplo, dirigir com o braço para fora do veículo, conduzir com coisas entre braços e pernas. Você está comendo um salgadinho no meio da perna botando na boquinha uma margem de trânsito via infração média. Acumulou duas, perde a PPD. Anotou isso aí? Não, ainda não? Sério? Então você está querendo passar, não. Vamos para a próxima. Tendo o condutor sua CNH suspensa por acúmulo de pontos, o prazo de suspensão a ser cumprido será de 6 meses a 1 ano, 12 meses, 2 a 8 meses ou 8 a 18 meses. Hein? Antes de eu te dar a resposta certa, preste total atenção nisso aqui, ó, suspensa por acúmulo de pontos. Porque você pode ter sua CNH suspensa por acúmulo de pontos ou por infrações autossuspensivas, aquelas que lá no código já prevê a suspensão direta sem necessidade de acúmulo de pontos. E também tem outras situações. Mas aqui especificamente quer saber a suspensão por acúmulo de pontos. Presta atenção, tá, galera? Porque se mudar isso aqui, muda também a resposta. Beleza? Leia as perguntas das provas do Detran com atenção. Agora vamos voltar aqui. Tendo condutor sua CNH suspensa por acúmulo de pontos, o prazo de suspensão a ser cumprido será de 8 a 18 meses? Não. Isso aí seria no caso do condutor ser reincidente no cometimento de infrações autossuspensivas. Eu vou traduzir pra tu. Vamos supor que a pessoa tá pilotando sem capacete. Pilotar sem capacete é infração gravíssima? Vai direto pra suspensão. Se no período de 12 meses ela for flagrada novamente de novo, again, pilotando sem capacete, ela foi reincidente. Nesse caso, a segunda suspensão vai ser pelo período de 8 a 18 meses. Letra C tá falando que o período pra cumprir suspensão por acúmulo de pontos é de 2 a 8 meses? Não. Seria se fosse pra infração autossuspensiva. Sem a reincidência. Vamos continuar com aquele exemplo anterior. Uma pessoa está pilotando sem capacete. Foi a primeira vez que ela foi flagrada sem capacete. Então não teve reincidência porque é a primeira vez. Neste caso, o período de suspensão será de 2 a 8 meses. Letra B tá dizendo que o período a ser cumprido é de 12 meses? Não. Pra acúmulo de pontos não. Seria pra infrações específicas. Aquelas que lá no CTB já tá escrito assim ó o período é 12 meses. Por exemplo, recusa o teste do bafômetro. Ser flagrado positivo no teste do bafômetro. Usar o veículo para deliberadamente obstruir a via prejudicando o fluxo das pessoas. Pra essas 3 situações está previsto 12 meses de suspensão. Então a resposta certa pra essa pergunta tá na letra A. se o condutor receber suspensão por acúmulo de pontos o prazo de suspensão aplicado pode ser entre 6 meses e 12 meses. Entre 6 meses e 1 ano. Letra A e vamos pra próxima. Caso não haja proibição expressa um ciclista poderá circular. Antes de eu ler as opções de resposta toma cuidado porque tem pegadinhas nas respostas. Letra A está dizendo que ele pode circular nas calçadas e passeios públicos com prioridade sobre os pedestres. Presta atenção em mim uma bicicleta não pode hipótese alguma circular numa calçada e num passeio. Aí já está o primeiro erro. E segundo se ela puder fazer isso sempre deverá ceder a prioridade ao pedestre. Então está tudo errado na letra A galera. Bicicleta pode circular nas vias em geral porém mantendo proximidade dos veículos motorizados. Não. Primeiro que não pode circular nas vias em geral porque calçada e passeio também é considerado via. Segundo como que bicicleta vai andar coladinha nos veículos. Então quer dizer que pode fazer isso também perto de ônibus colado na carreta caminhão carregado explosivo. Que isso? Letra D bicicleta pode então circular nas ruas e avenidas porém cedendo preferência aos demais veículos aos veículos motorizados falei até errado? Não é o contrário é o veículo motorizado como moto automóveis caminhões carretas ônibus que tem que ceder preferência as bikes porque no código de trânsito tá assim galera veículos pesados tem que ceder preferência aos veículos menos pesados os menos pesados para as motocicletas motocicletas para as bikes e todos devem dar a preferência ao pedestre em resumo é assim cara então a única certa é a B caso não haja proibição expressa por uma placa um ciclista poderá circular montado na sua bicicleta exceto nas calçadas e passeios públicos em qualquer via porém com prioridade sobre os veículos motorizados acabei de explicar isso aí é letra B vai por mim vamos pra próxima o trator de roda o trator de esteiro o trator misto o equipamento automotor destinado a movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola de terraplanagem de construção de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias B tá falando que tem que ter categoria C ou D sim mas faltou A E porque A E também pode letra C diz que tem que ter categoria B C D ou E aí falou besteira porque A B não serve letra D traz a pior das respostas porque tem dois erros aí primeiro falar que com categoria de habilitação A você pode conduzir trator de roda trator de estreito atomista equipamento não pode categoria A só permite conduzir veículo automotor de duas ou três rodas com o sem carro lateral e o pior dos erros aquele gritante aquele erro sinistro é falar que com a ACC você pode conduzir trator primeiro que ACC nem é categoria de habilitação só por isso tá errado engolindo esse errinho aí com maionese presta atenção aqui ACC só serve para conduzir ciclomotor ou seja a famosa cinquentinha então a completinha completaça é a letra A para conduzir tudo que tá na pergunta que eu não vou repetir não porque me deu canseira você tem que ter as categorias de habilitação C D ou é se na sua prova aparecer assim ó para conduzir tratores de roda só trator de roda qual a categoria mínima de habilitação exigida não vai marcar a letra C não tá porque aí nesse caso A B serve você prestou atenção para conduzir em via pública trator de roda A B serve porém dá uma olhada na pergunta aí não tem só trator de roda aí tem um monte de trem para esse monte de trem aí tem que ser de C para cima C D ou é fala que você anotou isso aí por favor fala se você não anotou ocorrendo reprovação no exame teórico técnico cruz credo bem sai fora bate na madeira ocorrendo reprovação no exame teórico técnico de legislação de trânsito um candidato poderá realizar novo exame quando após 15 dias da divulgação do resultado não após 30 dias da divulgação do resultado não após o sétimo dia da reprovação reprovou sete dias depois já pode marcar não a qualquer tempo a lei agora é assim reprovou tem dinheiro para bancar a taxinha de reteste já pode marcar tua prova não precisa esperar mais não nem 15 nem 30 nem 7 dias nem um ano já pode marcar então para tu acertar essa perguntinha aí faz o seguinte marca a d sinalização que adverte acerca de situações potencialmente perigosas nas vias pode ser vista em que opção o pessoal está falando de advertência advertir está falando de alerta só tem um tipo de placa que adverte que alerta são as placas de advertência elas são quadrada de banda e fundo cor amarela por acaso você está vendo isso na letra A você está vendo isso na letra B você está vendo isso na letra D não a única placa de advertência aqui amarela é quadradinha de banda é essa da letra C animais selvagens O nome da sinalização abaixo apresentada é cruzamento de vias não placa cruzamento de vias é essa aqui dá uma comparada entre as duas nada a ver faixa de pedestre a frente primeiro que nem tem placa chamada faixa de pedestre a frente se tivesse seria essa aqui que não se chama faixa de pedestre a frente não se chama passagem sinalizada de pedestre dá uma comparadinha nas duas vezes se tem alguma coisa a ver eu acho que não quebra-molas não nem tem placa chamada quebra-molas tem placa chamada saliência ou lombada é essa aqui compara tem alguma coisa a ver eu acho que não então o nome da sinalização abaixo apresentada é passagem de nível sem barreira ou seja é um cruzamento de uma via com uma ferrovia onde vai passar um trem colocando em perigo os veículos automotores e não tem cancela nenhuma pra te proteger pra te alertar pra falar que o trem tá vindo se tem um cruzamento rodo-ferroviário não tem cancela passagem de nível sem barreira essa placa aí bora pra próxima a LADV suspensa calma aí o que significa LADV professor licença de aprendizagem direção veicular aquele documento que você recebe te autorizando a dirigir veículo automotor em via pública para fim de aprendizagem então vou voltar aqui a LADV suspensa somente poderá ser obtida novamente após decorridos 12 meses não 24 meses 30 então quem marca isso será 30 não 6 meses e quando é que você pode ter a LADV suspensa por 6 meses muito simples quando você por exemplo tá fazendo aula de direção veicular em via pública sem a presença do instrutor devidamente credenciado sem portar a LADV ou um carro que não seja da autoescola carro adaptado para aquele fim entendeu não faz isso não que dá ruim como saber as condições de temperatura do motor ou seja como é que você vai pra saber se o motor tá frio ou tá quente tendo atenção a luz acesa do odômetro não pessoal porque odômetro não marca a temperatura do motor odômetro marca a distância percorrida pelo veículo letra C verificando constantemente o amperímetro mas amperímetro marca a carga da bateria amperímetro não marca a temperatura de motor não que marca a temperatura de motor é o termômetro seria então monitorando o contagiros ou o tacômetro não porque o contagiros conta os giros do motor quantas rotações por minuto o motor tá fazendo você toma conhecimento das condições de temperatura do motor através do indicador próprio existente no painel mais conhecido como termômetro por exemplo esse que você tá vendo agora aí monitorando essa bagaceira você vai saber se o motor tá com a temperatura adequada são práticas de condução econômica com o veículo conduzir o veículo descansando o pé na embreagem não isso tá errado você não deve conduzir veículo com o pé apoiado no pedal da embreagem que você vai causar um desgaste necessário no conjunto de embreagem conduzir o veículo desengrenado pois a economia é garantida economia de que? não economiza nada não galera a não ser que você tenha todos os dias 30 quilômetros de descida você tem aí? você pega uma descida de 3 metrinhos entre a sua casa e o trabalho sua casa e a padaria você acha que botando em ponto morto economista alguma coisa? sério? desligar o motor na descida longa essa é a pior a esmagadora maioria dos veículos quando você desliga a chave desliga o motor a direção tranca se ali embaixo tiver uma curvinha eu acho que você não vai conseguir fazer a curva com a direção trancada não e motor desligado também galera desliga várias funções do veículo faz isso não que você é suicídio todas essas alternativas estão incorretas você vai marcar D pra acertar essa pergunta é correto afirmar o que? que ao efetuar a troca do óleo do carro em casa deve-se despejar o que foi retirado no jardim pois o solo irá absorvê-lo rapidamente evitando a contaminação do meio ambiente só faltou falar aqui que isso é adubo pras plantas totalmente errado B é permitido jogar em túlio restos de construção nas vias públicas e suas margens só se for aí na sua casa na sua região no seu município aqui onde eu moro não é permitido não vamos pro lado B pra D entre os materiais descartados como lixo as latas e garrafas plásticas não levam muito tempo pra serem absorvidos pela natureza eles terem absorvido não tinha que ter outra palavra aí não pra serem decompostas pra se decompor eu acho que essa palavrinha aí tá um pouquinho errada ó examinador dá uma mudada nessa bagaceirinha aí hein cara a sujeira jogada nas vias públicas estimula a proliferação de insetos e animais roedores que transmitem doenças contagiosas isso sim é correto pra acertar essa pergunta a letra C vamos pra próxima quais comportamentos são compatíveis com os cuidados com a natureza bora corrigir de baixo pra cima vamos lá cuidar da água potável usando-a racionalmente sem desperdício isso aí é compatível com os cuidados com a natureza é sim letra C não jogar lixo e produtos tóxicos nos rios e lagos pra evitar a contaminação da água e a morte dos próprios coitados peixinhos isso é compatível com os cuidados com a natureza sim letra B lavar veículos pequenos utilizando balde isso sim é um comportamento de gente que tem disposição aí você pensa posso marcar qualquer uma eu já expliquei que não pode nesse caso tem que marcar todas as alternativas que estão corretas vamos pra próxima um veículo que estava estacionado da partida ia me assentar na sua frente o que você faz nessa situação letra A está dizendo que você tem que frear rapidamente pra evitar a colisão sim mas talvez com isso você está aumentando as chances de alguém colidir na traseira do seu veículo tudo bem a pessoa deveria estar mantendo distância mas a maioria das pessoas não mantém então isso pode causar uma colisão na traseira do seu veículo está errado vamos pular de A pra C você muda rapidamente de faixa pra evitar a colisão como sem olhar sem dar seta aí você pra evitar a colisão com aquele veículo que está saindo do estacionamento colide com o outro trocou seis por meia dúzia na editora está errado xinga o outro condutor e ofende ele pra que ele tome mais coitado da próxima vez ó vai por aí não que as pessoas hoje estão meio sem alma sem o galera faz isso não vai por aí não o correto é você olhar pelo retrovisor certificar-se de que é seguro parar e dar passagem para o veículo faz isso se você conseguir fazer isso você tem garantidinho um lugar no céu vai por mim está garantido está reservado com o seu nome de sobrenome lá vamos pra próxima o condutor defensivo é aquele que dirige de que maneira letra D está dizendo é aquele que dirige sempre com velocidade baixa para evitar sinistros mas baixa quanto pessoal porque dependendo do quanto que você dirige com velocidade baixa você está cometendo infração de trânsito velocidade é normalmente reduzida não pode dirigir de maneira tão baixa que atrapalha as outras pessoas não letra C sempre com as luzes acesas que luzes luzes da do farol alto do farol baixo luzes de seta de pisca alerta que luzes está meio sinistro isso aí B portando todos os documentos do veículo e a carteira nacional de habilitação aqui até que parece que é essa que é seta toma cuidado ó essa aqui te dá uma sabe como é que é assim ó marca essa marca essa marca essa vamos ler ah aquele o condutor defensivo é aquele que dirige de modo a evitar acidentes apesar das ações incorretas dos outros condutores é das condições adversas aí sim tá certaça marca a A e cuidado com a B cuidado com a B parece que ela tá certinha mas não tá não a pergunta é sobre direção defensiva não é sobre legislação de trânsito não pra acertar essa pergunta letra A bora pra próxima quais são os motivos que podem levar um condutor de veículo automotor a colidir com o veículo da frente ou seja o que que pode causar uma colisão na traseira de quem tá dirigindo na sua frente vamos lá B tá dizendo que é o respeito a distância de segmento não contrário se você tiver respeitando a distância de segmento você está mantendo uma distância segura do veículo da frente então com isso você não colide ou diminui bastante as chances de colisão então o B tá totalmente errado né assim não é que tá totalmente errado fazer o que tá na letra B é certo porém a pergunta quer saber o que pode levar a colisão então a B não tá combinando com a pergunta você conseguiu entender eu embolei editor letra C desrespeito a distância de frenagem mas distância de frenagem não tem nada a ver com colisão na traseira não distância de frenagem é aquela percorrida pelo veículo após os freios serem acionados eu até embolei distância de frenagem é a distância percorrida pelo veículo após os freios serem acionados só é a resposta para outro tipo de pergunta letra D todas as alternativas estão incorretas por enquanto sim mas vamos ler a letra A o que faz uma pessoa colidir na traseira é excesso de velocidade má visibilidade e não manter distância segura do veículo a frente então se a A está certa não pode ser a letra D que tá falando que todas estão erradas né pra acertar essa pergunta letra A bomba próxima o condutor ao ser surpreendido por um forte vento lateral numa rodovia deve fazer o que letra D tá dizendo que ele tem que parar imediatamente onde quer que ele esteja é mesmo sério se vier um caminhão então pode passar por cima dele tá tranquilo tá errado isso aí C deve trafegar em zigue-zague dentro da própria faixa pra neutralizar o impacto do vento onde tá escrito que isso funciona joga no Google Editor pra ver se funciona eu acho que não letra B acelerar a fim de aumentar a força de atrito entre os pneus e a pista isso não tem efeito nenhum numa situação de vento forte lateral agora reduzir a velocidade pra manter a estabilidade aí sim isso tem efeito prático quando você encara um vento forte lateral pra acertar essa pergunta a letra A bora pra mais uma como agir em caso de superaquecimento do motor hum vamos lá você tem que parar o carro no local seguro sim utilizar todos os itens de segurança com o triângulo você deve esperar de 30 a 45 minutos antes de abrir o capu permitindo que a alta temperatura diminua evitando o risco de queimaduras ao verificar o motor ave maria isso tá certinho hein vamos dar uma olhada na letra B você tem que parar o veículo e completar a água do radiador imediatamente não nunca você nunca deve abrir a tampinha do radiador quando o motor tá superaquecido não vai dar ruim galera letra C parar o veículo e abrir a tampa do radiador ou pra auxiliar você não pode abrir a tampa do radiador com o motor fervendo não todas as alternativas estão corretas mentira porque B e C estão ridículas pra acertar essa pergunta letra A isso aqui que tá na letra A é o que você tem que fazer no caso de superaquecimento do motor vamos pra próxima? então vamos ao estacionar seu veículo em reno uma garagem escurinha pode ocorrer colisão traseira se estiver queimada quais luzes? luz de alerta? não luz de alerta você aciona em mobilização situação de emergência ou quando uma placa de sinalização de regulamentação mandar tipo essa aqui que eu tô mostrando pra tu agora luz de posição? não luz de posição são as lanternas que você liga com o veículo pra lanterna ou luzes de posição são aquelas que iluminam o veículo à noite luzes faróis luzes faróis ilumina pra frente nesse caso aí quando você tá andando de ré com o veículo você vai colidinho alguma coisa numa pilastra ou na parede se a luz de marcha ré estiver queimada toda vez que você engata uma ré acende uma luz pra iluminar como se fosse um farol na traseira do veículo pra iluminar pra trás porque já tem o farol iluminando pra frente então ó ao estacionar seu veículo de ré numa garagem escura pode ocorrer com o orisão se a luz de marcha ré estiver queimada não tem como errar esse trem não antes de você errar isso aí vai passar vergonha posso pedir um favor? presta 30 segundos aí rapidão 30 segundos olha só muito obrigado a você que fez inscrição no meu canal graças a vocês eu tô chegando a quase meio milhão de inscritos aqui no youtube que o inscredo galera é inscrito com força e eu devo isso a vocês de coração muito obrigado e mais um agradecimentozinho muito obrigado a você que tá assistindo meu vídeo graças a você unicamente a você somente a você o número total de visualizações dos vídeos do meu canal por mês tá batendo um milhão tu sabe o que é um milhão de pessoas? a gente já tá com pau a gente com força é muita gente me assistindo galera tô sendo visto por um milhão de pessoas e eu tenho que agradecer isso a quem? a você brigadão pela inscrição e por me assistir ave maria e como eu tenho certeza sem sombra de dúvida que tu quer passar na prova do detran qual conselhinho que eu deixo pra tu? clica nesse vídeo aqui aqui tem outra prova completinha com 30 questões pra você saber o que que tá caindo o que que você tem que responder pra você passar direto sem gastar dinheiro com taxinha de reteste clica aqui agora esperando o que? clica aqui vamos passar e aí e aí